E aí, tudo bem? Eu sou Marcelo Ribeiro e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a montagem do kit triciclo da Dreambike. Se você ainda não comprou o kit, espero que o vídeo te ajude na decisão de comprá-lo em alguns nossos revendedores. Não se esqueça, depois de receber sua embalagem, você pode apontar o seu smartphone nesse QR Code e chegar nesse vídeo novamente para relembrar como montar o kit triciclo. Primeiramente, abra a embalagem. Já com o kit triciclo fora da embalagem, você pode ter comprado ele com rodas ou só com os cubos. Se foi com os cubos, o primeiro passo é já fazer a montagem das rodas. Ele utiliza um cubo com 36 furos, que pode ser usado raio do tipo grosso, de 2.5 milímetros. Faça a montagem nas rodas por um profissional especializado ou certifique-se de usar a roda que você já comprou com ele. A cesta vem embalada, desmontável. Existe a opção também da cesta que vem fechada, a barra de esticar a corrente e os acessórios. Por hora, vamos nos focar apenas no kit triciclo, desembalar ele e iniciar a montagem. Aqui eu já estou terminando de desembalar ele, tirando toda a proteção do kit triciclo. Eu estou com dois modelos aqui, modelo com marcha e modelo sem marchas. Lembre-se que esse kit triciclo da Dreambike, original, que nós inventamos, possui o diferencial exclusivo da Dreambike, modelo TTS. O que significa isso? Tanto o modelo com marcha como o modelo sem marchas tem tração nas duas rodas. Conforme você pedala o triciclo, as duas rodas tracionam de forma independente. Isso é um sucesso tanto no Brasil como no mundo. Nós exportamos o kit triciclo para vários países do mundo e é um sucesso aí que ajuda muito na dirigibilidade do seu triciclo, mantendo sempre ele reto, porque as duas rodas estão tracionando, semelhante a um carro, um caminhão. Ajuda muito também no assunto de carga, para você levar carga aqui em cima para trabalho, ajuda bastante. E ele tem o exclusivo sistema de freio a disco, que a pinça acopla no cubo. Já já eu mostro o cubo montando o freio a disco. Aqui eu estou colocando o câmbio no modelo do kit triciclo com marchas. Eu utilizei um câmbio Shimano, porém pode ser utilizado qualquer tipo de câmbio, desde que seja preso do tipo C, sem gancheira. Finalize o aperto aqui com a chave Allen 5. Depois de finalizado, uso o lado maior da chave e o câmbio vai trabalhar nessa posição. Muito semelhante a uma bicicleta. Um detalhe muito legal que o kit triciclo tem essa diferença do ponto que ele é fixado para o centro das rodas. A gente utiliza normalmente rodas de aro 20. Isso faz com que o seu triciclo fique um pouquinho mais baixo, facilitando a entrada dele para passar a perna ali pelo top tube, pelo tubo superior da bicicleta. No caso, o triciclo que acabou de virar. Vamos colocar ele agora no quadro de bicicleta e iniciar a transformação de uma bicicleta para um triciclo. Para isso, você vai precisar de duas chaves 17. Vou prender elas aqui. Então, já vou deixar aberto. Uma dica muito importante também, em alguns modelos de quadro, você tem que fazer uma leve abertura da traseira do quadro, puxando ele um pouquinho para entrar nesse espaço. A maioria dos quadros tem entre 135 e 140 milímetros de abertura. Então, se tem algum quadro, um exemplo de uma bicicleta mais antiga, de outro conceito, você tem que ajustar. Não tem problema nenhum você abrir um pouquinho a traseira do seu quadro para encaixar aqui no kit triciclo. Vamos lá colocar ele na bicicleta para ver como é que fica. Eu estou utilizando nesse vídeo o kit triciclos com marcha, mas tudo que está vendo aqui pode ser aplicado no kit triciclos também sem marcha. O kit triciclo da DreamBike utiliza o exclusivo sistema que a tração dele é pelos parafusos do cubo. Os mesmos parafusos que prendem o disco de freio. Um sistema muito simples, que no futuro você pode colocar o disco de freio. Você não precisa decidir hoje. O kit triciclo apenas precisa ter o suporte de freio que segura a pinça com o seu disco. Faça a montagem sempre utilizando os parafusos especiais da DreamBike. Muitos freios a discos utilizam parafuso mais abaulado. Esse parafuso é importante para poder dar tração aqui no kit. Conforme você pedala, ele dá a tração nas duas rodas e já leva o cubo junto, correto? Faça a montagem do disco na roda. Aquela roda já está montada, então faça a montagem dos seis parafusos. Lembrando de usar os parafusos especiais. Para a montagem da roda no kit é importante fazer uma boa lubrificação da área do eixo e da onde os parafusos encaixam. Dessa forma ele vai te ajudar no futuro, tanto na montagem como na desmontagem. Já com o cubo encaixado, coloque a porca e finalize com o aperto. O kit já com as rodas montadas no lugar, eu vou terminar o aperto da porca utilizando uma chave 22 do tipo canhão. E finaliza colocando o guarda pó, que é para proteger a porca. O martelo de borracha para não danificar a peça está montado. O kit já está nas rodas, então ele já fica fácil de manipular. E a pinça de freio desse lado já está instalada, já está com ferida. Então só falta instalar desse lado, finalizar o aperto e dessa forma facilita para encaixar no quadro da bicicleta que está virando o triciclo agora. Lembrando que esse modelo com marcha você pode facilmente utilizar a mesma lógica que a gente viu até agora no modelo sem marcha. Muitas pessoas também gostam de usar o triciclo com marcha, só que colocar a corrente na catraca pequena ou na grande funciona normalmente. Dessa forma você consegue alterar a relação aí de marcha do seu triciclo. Ele ficando mais leve ou mais pesado, mesmo que não utilize as marchas. Agora o kit triciclo já está montado no quadro da bicicleta, acabou de virar um triciclo. O antigo local da roda já não existe mais, a gancheira aqui e a gente montou o kit. O truque para esticar a corrente no modelo sem marcha é essa barrinha. É ela que varia o ângulo do kit e levemente esse ângulo estica a corrente. No modelo com marcha quem estica é o câmbio, é a própria mola do câmbio. Esse quadro a barrinha é fixada direta no furo do quadro. Existem modelos de quadro que é necessário a utilização dessa peça para prender no reforço aqui do quadro, no mesmo local que prende o descanso. Então nesse modelo eu não vou utilizar ela e aí a barrinha vai direto aqui no no tubo do quadro. E aí você regula essas porcas com duas chaves 11 variando aqui a posição do kit. Lembre-se de manter ele plano ao chão para a cestinha não ficar torta. Com a barrinha de travamento já fixada, finalize o aperto da gancheira utilizando duas chaves 17 milímetros. Lembre-se que em alguns quadros você precisa abrir levemente o quadro para encaixar. Essa é a montagem correta do quadro por fora do kit. Em alguns modelos você precisa inserir uma arruela neste local dependendo do tipo de gancheira. O kit se adapta praticamente em qualquer quadro em qualquer gancheira, mas às vezes é necessário a utilização de uma arruela. Finalize o aperto. Nesse modelo de triciclo eu estou utilizando o freio direito na mão direita, o freio esquerdo na mão esquerda. Porém existe casos de utilização dos dois freios na mão direita e aí tem a opção de trava. Esse é um acessório opcional que a Dreambike vende. Dessa forma quando você utiliza esse manete você consegue continuar utilizando o freio dianteiro. No caso você fica com três freios no triciclo. Nesse modelo estamos utilizando apenas o freio a disco traseiro. Para a instalação da corrente certifique-se de colocar primeiro na coroa menor e na tatraca menor. Dessa forma o câmbio tem que sofrer um leve esforço aqui na mola. Não é a forma correta de você utilizar um câmbio, mas é a forma correta de testar se o câmbio está com força suficiente para tensionar a sua corrente. Nesse caso você pode usar a corrente que já era da sua bicicleta, se você estiver transformando a sua bicicleta de marcha no triciclo ou se for um modelo de um triciclo novo, você corta a corrente de acordo. Então aqui já está certinha, o câmbio está trabalhando e aí você faz o fechamento do pino da corrente com a chave de corrente e finaliza a regulagem de marchas. Confere a regulagem do câmbio dianteiro, confere a regulagem do câmbio traseiro. É isso aí. Próximo passo vamos colocar agora a cesta nele. O modelo de cesta que eu estou utilizando nesse vídeo é a cesta dobrável. O conceito e tudo que você está vendo nesse vídeo serve também para cesta fixa. Essa daqui você vai terminar de montar ela, colocar o parafuso e a porca que acompanha a cestinha, fazer o aperto com uma chave Allen 2,5mm e uma chave cestavada de 8mm, finalizar o aperto. A cesta já está apertada, acha o melhor local aqui para ela ficar. Quanto mais perto do quadro melhor, desde que não atrapalhe o tornozelo. Então simula o pedalar aqui, veja se o tornozelo não bate na cestinha, se necessário coloca ela mais para trás. Isso afeta muito com o tipo de quadro que você utilizar. As presilhas já acompanham, ela é presa com presilha plástica. Já acabei a montagem, acabei de colocar a última presilha na cesta, a cestinha já está presa. Agora é hora de testar o triciclo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante na montagem do seu novo kit triciclo. Ou se você estava em dúvida de comprar, acho que agora está tudo bem claro e dá para você ir às compras. Seja pelo site da Dreambike, seja por alguns dos nossos parceiros, seja pelo Mercado Livre ou alguma outra plataforma. Você consegue encontrar nosso produto em todo o Brasil e alguns países do exterior. Foi um prazer, qualquer dúvida deixa nos comentários aqui embaixo. Nos vemos no próximo.